Nesse prédio tem piscina, colocamos roupa de banho, vamos descer agora lá pra baixo Vamos ver se dá pra dar uma entrada na água ou não Enfim, mas já que a gente tá aqui, a gente tá pra se molhar, né? Então bora lá Olha gente, tem academia aqui também Deixa eu ver, tem uns aparelhinhos que dá pra... Ah, dá pra brincar um pouquinho, né amor? Bora lá pra área externa, vamos pra piscina A gente veio, gente, tava solzinho em casa e agora já vai chover Só que a gente é brasileiro e a gente tá pagando, então vamos usufruir Tem quadra também, ó, bem bonitinho Olha, aqui é pra churrasco, ó Nossa, bem bonitinho aqui, né amor? Aqui é a área de churrasco também? Não, é só pra ficar de buenas Podia tá calor, né Vale? Vamos ficar lá no cantinho? O que que é isso, Vale? É a água O nosso quarto O nosso quarto é aqui, amor, desse lado Porque eu vi essa parte, eu acho Não foi dessa vez, gente? Não, você não pode tirar não, você pode entrar de biquídeo, de maiô assim Não, tia Não, por que você vai tirar se você... Eu vou pôr, eu vou pôr, eu vou pôr a camisa Vai pôr, vai pôr, porque o pai dela tirou a camisa Pronto Segura ela Segura ela O que? Tá gostoso, Vale? Fala, papai, entra você Entra, amor Ah, eu vou entrar, dá com ela, vai Gente Valentina não quis saber da chuva Valentina não liga pra essas coisas E a Fran também é outra doidinha Já quis cair na água também, ó Ué, tamo aqui pra se molhar Tamo aqui pra se molhar Amanhã nós já vai embora mesmo Pronto? Acabou? Não Acabou não? Não Pega essa câmera pra te filmar do outro ano Ó Segura aí a câmera Fala, oi, gente Oi, gente Tira a mão da câmera Isso, assim Assim, ó Estica o braço e fala, oi, gente Oi, gente Eu tô na água Acabou tem água Olha a água Olha a água Segura Segura forte Segura aqui, ó Isso Aí você fica assim, ó Segura Uhul 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 Yes Olha a água Olha a água Olha a água Olha a água Vamos pensar, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha a água Olha a água Oi, gente Oi, gente Uhul 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 Braca aqui, ó Devagar Vem, devagar Senta Isso Fica sentadinho aí, né? Uhul Uhul Olha a piscina, papai Ai Ui Ui Papai 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 Gente, tomamos banho Eu e Fale Papai tá terminando de tomar banho O que eu vou fazer? Eu vou Acho que eu vou até entrar e estudar um pouquinho, gente Confesso Fran, mas é aniversário do seu boy Eu sei, gente Mas eu preciso estudar também Preciso passar numa prova, então Né? A gente tem que ir Compensar de um jeito ou de outro Acabei de renderizar o vídeo Vou rotear aqui Do celular e internet pro computador Ah, é Ele passou Ah, wi-fi Tô doida Calma aí Tchau VENinte VENINHA 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 PORTA VENINHA VENINHA Gente, fustendo cipoca Enquanto a câmera cai e gava Já comemos Agora vamos abrir O pérola e tomar Uma tacinha Uma dose Vamos ver Você não tinha que tirar esse plástico, vida? Eu acho É, amor, isso aqui é um plástico Tira esse plástico Oh, meu Deus Uma saca rola A gente trouxe essa saca rola de casa Saca rola Saca rola É um copo Vê se tem copo Só tem esses copos Vamos pegar esses pequenininhos aqui, né? Ou tem taça, tem? Vê Ah, já tem, né? Vamos pegar esses mesmo, pequenininhos Depois eu que lute pra lavar tudo isso Vamos ver se o Rob sabe Ah, filha, filha Nossa, carruia Nunca abriu, né, vida? Cuidado pra não se machucar com essa parte É Não Não é coloque igual, Rob Não Segui que coloque a minha taça Ele pediu uma dose Uma dose Tchim, tchim Tchum Pode Esse não pode Quer danone? Tchim, tchim Quer danone? Sim Poder Poder Poder, mamãe Tira isso aqui É danone É danone, meu amor Ó, mamãe pode ser Quer? Quer? Então Esse não pode Hum Gostosinho esse, gente Desculpe Ô, mulher Música Gente, chegamos agora. Olha, fomos lá embaixo. Aqui a gente tá hospedado em um lugar bem próximo do Subway, do Pão de Açúcar. Tem pizzaria, tem hamburgueria. O que mais, Vida? Restaurante. Motel. Enfim, tem muitas coisas. Daí a gente comprou o quê? Pizza. Compramos pizza. E vai ser a nossa janta hoje. A gente já tinha pensado em comprar pizza, né? Olha só. Fomos também atrás de um outro vinho, mas não deu certo. A gente acabou com a garrafa de vinho. Na verdade, o Rob acabou. Na verdade, foi igual. A gente tomou igual. E a gente comprou uma pizza agora. A gente vai comer. Nossa, tá muito linda. Olha só. Pedimos pizza de brócolis e pizza de atum com queijo. Passamos no mercado também. Compramos suco de uva. Né? Para a gente tomar. Não tá quente. Quer dizer, não tá gelado. A gente vai acabar com a cinema. E compramos cervejinha, né? No boy. E é isso. Vamos comer agora. Vamos comer com o boy. Tô bem. Tô bem. Ele disse que nunca teve cultura e conseguiu altura de moeda. Nunca viu dois homens suspeitos. E não faz ideia do que eu se gostaria. Papai. Papai. Mamãe. Mamãe. E Valentina. Valentina. Oi, minha linda. Vai. Parabéns pro papai. Muitos anos de vida. Parabéns pro papai. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Pro pai, nada. Nada. Então como é que é? É pique. É pique. Pique. É pique, é pique, é pique. É hora. É hora. É hora, é hora, é hora. Pique. Pum. Papai, papai, papai. Êêêê. Beleza, vou lá. Vou lá usar aqui. Tá, tá. Pois eu vou agora dar uma organizada nessa cozinha, porque olha só, gente, a bagunça que tá. Uma série. Um. Um. framework. T Bunu. Tc. 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 Tchau. 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 Prontinho, já lavei toda a louça. Vou deixar escorrendo, amanhã eu guardo. 21 e 8. Opa, o que que tá acontecendo? Tá escorregando, hein? Vamos ficar aqui assistindo. O Rob já tá bem de boa. Que filme é esse? Interessante. O filme é interessante o nome? Não se conhece. Qual o nome? Em busca da verdade. Em busca da verdade. Nossa vista à noite, olha. Tcharam. Bem bonita a noite, hein? Só luzes. E é isso, gente. Tchau. Tchau. Em. Conte. Então, vamos lá. Bom dia, gente. Gente, dia seguinte, estou eu aqui tomando meu café da manhã. Eu esqueci que tinha sobrado pizza, eu acabei de molhar. E eu já tinha feito um pãozinho pra comer. Ou seja, comerei os dois. Bom dia, 36 anos nas costas agora. Tá tomando um café. Já tem uma pequena ali, ó, também, que já tomou leite. E agora ela não quer comer nada. E eu vou dar uma organizada nisso aqui, ó. E também tem um quarto que tá bagunçado. Já vou aproveitar pra arrumar, porque a gente já vai embora. Olha como a gente dormiu. Botou o colchão aqui, que inclusive tem um colchão, né, que fica atrás do sofá. Aí não precisou abrir o sofá-cama. Só que acabou. Ó, era pra dormir eu e o Rob aqui e a Valentina aqui. Mas ela acordou e me chamou. Eu acabei dormindo junto com ela aqui, gente. O Rob sozinho na cama. 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 Tô aproveitando já. Vou dar banho na bebê. Oi! Oi! Já tô terminando também de ajeitar as coisas, enquanto que o folgadinho, né? Tô vendo o quê? Tô vendo vídeos no Instagram? Enfim, aí tô terminando já de arrumar as coisas. E é isso. Gente, agora é 11h30. Estamos finalizando tudo. Acabei de editar o vídeo aqui. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então, assim, a primeira parte, com certeza, já saiu na sexta-feira pra vocês. E vocês estão vendo a última parte na segunda. Na verdade, eu acho que vou liberar amanhã pra vocês, gente. No sábado. É isso mesmo. E é isso. Agora eu vou só... Deixa eu ver. Tomar um... Esse é o meu, amor? Pra gente acabar com todas as garrafas, né? Deixar tudo vazia. A gente tá tomando. E acabou. Só ir embora. Vamos ver o que o neném tá fazendo? Tá ali, esperando. Malas feitas. Ai, gente. Eu não quero ir embora. Mas é preciso. Hoje eu ainda tenho que tirar esse cabelo, gente. Vou tirar esse cabelo. Amanhã vai ter outra transformação. Toma, dobra aí. A sua blusa já bota nas coisas. Na mala. Vai lá no centro fazer esse cabelo? Vou. Eu ia ajudar o meu cabelo amanhã lá no centro. E... Eu vou tirar esse cabelo hoje. Vou lavar. E acredita que se quiser. Eu tô um ano já com esse cabelo, gente. Um ano já. É muita coisa, sabe? E eu... Não, assim, não com esse cabelo, tá? Ah, um ano que eu tô usando trança. Mas aí eu vou tirando, né? A cada dois meses, três meses, a gente meio que tira. E coloca. E já tem um ano que eu tô usando trança, sabe? Em seguida. Então eu quero ver também o tamanho do meu cabelo. Como é que tá. A evolução e tudo mais. Talvez eu grave pra vocês. Mas eu acho que vai ser muito corrido agora. O Rob vai cortar o cabelo também. Então hoje a gente tá meio que apertado o nosso tempo, né, amor? Vamos pra casa e já começar a cuidar disso. E... Perte o... Perte o casa. E o jeito que o apartamento tá ficando é assim. Só as nossas coisas. Mas tá tudo já no lugar... Ah, amor. Tem que colocar essa outra poltrona lá fora. Tava lá fora. E aqui, tá aqui. Nossas coisas estão todas arrumadinhas aqui também. Nada na pia. Ah, daqui a pouco vai vir a mulher que vai limpar tudo. O lixo tá ali. Enfim, mas eu tirei todas as coisas nossas. E esse quarto também tá desse jeito. Não tem mais nada. Só dando uma última olhada, né? Porque a gente sempre acaba deixando algo pra trás. E é isso, gente. Gostou a vida de passar? Sua aniversário comigo, Cavalli? Aqui? Muito bom, maravilhoso. Vamos repetir mais vezes. E agora voltar pra realidade. E agora vamos voltar pro nosso universo, nossa galáxia. Ai, meu Deus. Realidade. E é isso, gente. Vamos finalizar o vlog aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, peço pra deixar bastante like, se inscrever no canal. E me seguir lá no Instagram, que eu compartilho minha vida em tempo real. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchus. Tchau.